O que é papá? Quem que é papá? Quem? Cadê papazinho de mel? Cadê papazinho de mel? Cadê? Mel! 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 Ó, mel, você tem 14 anos, mel. Cadê papazinho de mel? Nossa senhora, nossa senhora. Ração da melhor qualidade. Lá da J.A. Animais, dos amigos Alessandro e Lívia. Né, mel? Delícia. Mandala. 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 Você quer papá, Mandala? Cadê a carinha do gato de botas, Mandala? Lambidinha no beijo, Mandala. Mandala quer papazinho? Hein? Cadê papazinho de Mandala? Ó o gato querendo pegar seu rabo lá, Mandala. Cadê lambidinha de beijo, Mandala? Cadê lambidinha, Mandala? Mandala quer papá? Ó. Psiu. 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 O gato não tá te largando em paz, Mandala? O roc... O roc... O roc... O roc... Psiu. Psiu. Cadê a carinha de psiu? Ó. Coisa mais linda, gente. Parece um anjo. Pode papá, Mandala. Psiu. Coisa linda. Psiu. O outro já comeu. Bilhoso! Tá limpando a casa, aí tem que ficar mais rápido, porque senão não dá conta, né? Já papou, né, Bilhoso? Eu só quase converso. Só quase converse. Tá bom. Bom, todo mundo alimentando, ração, melhor qualidade. Abraço, bom caminho. Cuide dos animais. Animais são animais. São importantes, são pra nós, mas não são seres humanos. Trate-os com respeito, mas trate-os como animais que eles são. Não podemos humanizá-los. Eles não merecem isso. Bom caminho. Aí, aqui em casa, além de tudo, é assim. Os bichos, tudo passa fundo, tadinho. Ou é amor demais, né? Eu acho que é amor demais, né? Olha. Não. Espia aí. Ó. Ó o santo anjo do senhor aí. Comeu até meu jaleco da escola. Vamos ao café da manhã. Em boa companhia. Né, Bilhoso? Aí, Bilhoso, ó. Ficou sem, Bilhoso. Deixou a mandala, viu? O santo anjo do senhor, como é que faz? Vamos ao café da manhã. Abraço, caminho. Viva os bichinhos. Aí, agora o amor mudou de lado, né? Viva os bichinhos. Agora eles vão na poder, não ama a ângua. Cadê a ângua? Mandala. Santo anjo do senhor. Mandala, ó. Cadê o santo anjo do senhor mandado? Quim. Véia, mel. 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 Agora que você vem aqui, você não vem, né? Mel. Cadê a mel? Mel. Mel, aqui, ó. Aí. Você é uma véia. O véio não faz essas coisas feias, não, né? Mel. 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 Ai, meu Deus do céu. Mel, é amor demais, né, Mel? Hum?